papo de noturno hein, acompanha os moleque tá me esperando ali já hein, vambora chão vambora chão você tá doido, e olha que anda tudo, viu mano não sei se eu coloco um gás aqui e não outro, acho que eu vou colocar no outro Oxa Que brisa foi essa aqui Ah, outro blusão Rapaziada, já deixa o like Se inscreve no canal, certo? Vamos pra cima Vamos embora Mano, já dá uma comentada aí, rapaziada Os últimos vídeos aí Os pessoal não tá comentando direito Com a fita, gente O bagulho dá uma desanimada aqui desse lado, hein Vamos mandar uns vídeos pra vocês E aqui nós se arrisca Pra gravar esses vídeos, hein, rapaziada Papo reto Agora é o quê? Às meia-noite, mano Aqui, ó Eu tô aqui na rua Pra gravar pra vocês Um sonho meu também, né Mas querendo, não é da hora Vocês assistirem aí, pá Ah, então, mano Valoriza O Paulo Mano, eu não sei se isso aqui é rápido Vai dar, mano Ou se isso é um controle de velocidade, tá ligado? Os moleque tá me esperando do outro lado ali da duta Sacamuto Quem conhece, tá ligado Ô, parceiro Bora Marsa, trota Ultrapassei aqui Sem poder ultrapassar desse lado, né Mas vamos pra cima Colocar um gás E bobo E bobo 30 de gasolina, por favor É os D É os D, vida Sem filtrona E aí, parceiro, na paz de Deus E aí, parceiro, na paz? Caralho, aí mesmo? Lógico Eu achei que você não ia aí, não, cara Ô, parceiro Cara, esse aqui também é o Walden, hein, cuzão Ah, velho Eu fiquei pintando essa porra, você não caiu pra caralho Caíram com ela? Ai Ó Essa é louca, baguei o Walden também Ó, você Tá ligado Porra Deixa eu pegar o papelzinho Você, o quê? Nem anda nessa mão Nem anda Valeu, irmão Obrigado Sim Coloquei 30, velho Você é louco? Coloquei 30, velho Mas isso daí na reserva, ela mata suave? Mas tinha 3 pontinhos, Jackson Cadê os caras? Tá aqui, ó Lugar quente, pirinha aqui Aí, eu vou gravar, cuzão Tu mutou mesmo? Valeu, vamos tirar uma foto das duas aí 8.000 km chorando Come aí, come aí, Jackson Come aí Pode pôr, pode pôr Babando, tá babando? Ah, tô babando Vamos embora Da hora, rapaz Meu Deus do céu Oxê, a bolsa aí É os viajantes Parecendo um tiozinho quando vai viajar, né, viado? Nós tudo aqui, ó Introvisor, placa Agora tá assim, né, pá? Os caras pegam os prevenidos Eu vim na Juscelino, tá ligado? Eu vim sentindo quebrado, sentindo água chata A Juscelino aqui tá cano Só que os caras saíram de trás da JK ali, tá ligado? Padaria JK E eu não vi, mano Quando chegou ali na estrada da Da água chata, dessa estrada aí que eu falei pra você É esburacada, né? Aí comecei na manhinha, cuscelino Os caras me surpreendeu, parceiro Nossa Os caras atrasou, você? Tava de chinelo, tudo bem Tava tudo errado, pai Ah não, mano Rapaziada Tamo com um bonde aqui já Meu Deus, vamos aí Vambora Agora é só tomar cuidado e boa, boa Tava de chinelo Vocês viram aí o bonde? Agora é só atacar a marcha Espera os caras passarem Ah, vamos passar no grau aqui, ó Tá gravando já isso aqui Toma Toma Vai mandar o puro lá, olha Toma Ai Olha a estribada Tá sem por hora, fio Tá sem por hora, fio Mandou o puro Toma Tá sem por hora Tá sem por hora Olha isso, mano Aí Amor E E E ? Tchau, tchau. Tchau, tchau.